Revendo o passado Eu vejo deslumbrado O meu antigo casarão O pomar ao lado E o meu despertar Ao som de um violão Junto da varanda Um braço de boneca Se perdeu no jardim Assim como a minha infância Um dia se perdeu em mim E aquela menina eu não vi jamais Perdeu-se nas curvas que o tempo faz Sumiu na distância A mobília mudança partiu No velho caminhão Deixando a criança que eu fui pra trás Ficando uma herança pra nunca mais Perdido no pó do jardim Junto a mim Um braço de boneca Um braço de boneca Representante do meu fim Um braço de boneca Representante do meu fim A CIDADE NO BRASIL